E o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está com uma exposição permanente dedicada à visita do Papa João Paulo II a Mato Grosso na década de 90. A casula e a mitra protegidas em uma redoma de vidro fazem parte do novo acervo do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso que resgatou objetos que marcaram a visita do Papa João Paulo II a Cuiabá na década de 90. Além das vestes, o cálice, a patena e a cadeira onde o Papa sentou durante as três celebrações realizadas na capital matogrossense foram doadas à instituição. Nós temos aqui algumas peças que fizeram parte dessa visita do Papa a Cuiabá em 1991 que estava de posse da igreja, da mitra. E eles nos cederam em forma de doação para que puséssemos a exposição ao público. Porém, muitas pessoas que trabalharam na organização, no recebimento, receberam do Papa essas prendas, esses objetos, e elas têm o maior carinho, ainda não chegou para nós. Na sala, os visitantes ainda têm um acervo de fotos que eternizaram alguns dos momentos mais marcantes do dia 16 de outubro de 1991, quando João Paulo desembarcou no aeroporto Marechal Rondon e, como de costume, ajoelhou-se e beijou o solo, levando milhares de pessoas para as ruas. Um importante acervo de um dos momentos históricos do Estado que passará a receber todos os cuidados para não sofrer as intempéries do tempo. O museu tem uma preocupação em armazenar esses objetos de forma condigna, até por conta da umidade, de traças, de estar embalada num papel neutro, num ambiente estéreo, onde é feita toda uma higienização dessas peças, para que elas não sofram dano. Essa peça é de 91 e, se olhar, ela não tem nenhum buraquinho, nada, por conta do guardado que ela estava. A Sala Papa João Paulo II será permanente, ou seja, poderá ser visitada durante o ano todo. Mas quem vir aqui ao Museu de Arte Sacra ainda poderá prestigiar outras exposições. Ao todo, são seis ambientes, como este aqui. Uma das exposições exibe imagens dos séculos XVIII e XIX, que eram expostas nos altares da antiga Catedral Senhor Bom Jesus, que foi demolida. Todas foram restauradas e voltarão a ganhar um espaço nos altares da igreja. As pessoas que faziam parte dessa vida religiosa, elas vão poder vir aqui e encontrar, às vezes, uma peça que ela viu de quando menina, e está aqui hoje restaurada na sua originalidade, com toda a sua exuberância, para mostrar essa história. Música 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 Legenda Adriana Zanotto